São quantas sessões que uma pessoa precisa fazer de constelações sistêmicas na sua vida? Se pensarmos de modo mecanicista, talvez uma, talvez cada vez que ela tiver um sofrimento, ela vai lá, coloca o seu tema e vai-se embora. Mas se nós pensarmos as constelações sistêmicas de forma sistêmica, nós vamos dizer que essa pessoa vai frequentar grupos de constelação ou fazer constelações individuais, do mesmo modo que ela vai ao culto, que ela vai à missa, que ela vai às práticas de meditações. Porque constelações sistêmicas você nunca para de aprender, você nunca para de absorver. Cada vez mais é possível a gente descobrir coisas incríveis e extraordinárias por meio dos ensinamentos tão simples das constelações sistêmicas, que são conhecimentos que fazem toda a diferença na vida. Quanto mais você estudar, quanto mais você pesquisar, quanto mais você frequentar os grupos de constelação, mais você terá encantamentos, soluções, e mais você entenderá esta ferramenta como uma ferramenta que você jamais vai se cansar e jamais vai dizer, agora esgotou, agora já não preciso conhecer mais. Olha, faz tantos anos que eu conheço as constelações, que todos os meses eu trabalho com as constelações e eu sempre digo para os meus alunos, gente, eu estou sempre aprendendo com vocês. Pode parecer que nós novamente estamos estudando os mesmos temas, os mesmos assuntos, mas sempre tem um olhar diferente, tem um ângulo diferente para a gente perceber. Sempre tem alguma descoberta que pode ser feita. Então, quantas sessões de constelação uma pessoa pode fazer na sua vida? Eu diria, faça da constelação um estilo de vida. Encontre grupos de constelação para você frequentar, para você estudar, para você pertencer. Faça formação em constelação, pesquise esse conhecimento. Tem tantos livros, eu sou uma autora de livros na área de constelações sistêmicas, de pedagogia sistêmica. Tem tantos outros autores. Os livros de Bert Hellinger, estude, estude muito, porque quanto mais você estudar, mais você vai perceber que a sua vida é diferente, que a sua vida é melhor, que a sua vida é mais feliz, que você é mais saudável, que você é mais próspero. E vai ser natural você ajudar outras pessoas. Mesmo que você não se torne um terapeuta, mesmo que você não se torne um consultor, mesmo que você não se torne um coach, mesmo que você não queira tomar o conhecimento das constelações como uma profissão. Existem muitas pessoas que são consteladoras, que vivem exclusivamente de constelação. Elas atendem pessoas, elas ajudam pessoas por meio dessa ferramenta. Mesmo que você não queira transformar em profissão, você vai ajudar as pessoas. Porque o tempo todo nós estamos influenciando uns aos outros. Então a sua felicidade, a sua prosperidade, a sua serenidade, o seu bem-estar, naturalmente vai influenciar as pessoas com quem você convive. Mas naturalmente, você não imagina o poder que é quando nós transformamos a vida da gente. Quando a gente se ajuda, a gente ajuda dezenas e dezenas de pessoas. Tinha um mestre, uma pessoa, um indiano, que chamava Rajnish, ou Osho, como ele foi muito conhecido. Ele dizia assim, quando você ajuda a si mesmo, você já ajuda, você já melhora a vida de 15 mil pessoas. Olha que coisa mais linda. Porque ele dizia que isso é uma grande progressão geométrica. Quando você se ajuda, você começa a interferir na vida dos seus filhos, na vida dos seus cônjuges, na vida dos seus amigos. E essas pessoas vão se melhorando, melhorando, melhorando. E nós ajudamos centenas de vidas quando a gente se ajuda. Não é fantástico isso? Então, quantas sessões é o trabalho das constelações sistêmicas? Quantas sessões uma pessoa precisa fazer? Se ela entender exatamente que constelações é conhecimento para a vida inteira, ela vai tomar isso como um estudo, como um estilo de vida. Ela nunca vai deixar de ler os livros, de frequentar grupos, de estudar. Porque é algo maravilhoso, é algo que nos alimenta, é algo que nos nutre, é realmente algo ímpar.